Vamos começar pelo Brasil, vamos começar pelo aquele pachequismo que o público gosta. Armadores Marcelinho Huertas, o Iago e o Raulzinho. Alas Armadores, o Jorginho, o Vitor Benite. Alas Gui Santos, Léo Mendel, o Didi Lousado e o Reynão foram dois dos cortados. Alas Pivôs, o Lucas Dias, o Bruno Caboclo e o Tim Soares, o Gabriel Jaú foi o cortado do Flamengo e o Pivôs, Felipe dos Anjos e o Felício. É isso, a convocação final da seleção brasileira. Olhando aqui em termos de odds, sites de aposta, o Brasil para vencer o título tem odds de 81 para 1, ou seja, não é visto como um dos favoritos. Mas está na metade de cima, é o décimo segundo aqui nesse ranking. Está na frente da República, está mesmo as odds da República Dominicana, está logo atrás da Itália, da Lituânia e da Grécia. o que seria um bom resultado para a seleção brasileira, Diego? O que que, assim, seleção brasileira saindo, claro que a gente gostaria de ver o título, né? Mas sendo realista, qual que seria o resultado que você acha que seria positivo, mostraria uma evolução da nossa seleção? O título da seleção brasileira na Copa do Mundo não é o troféu, não é ser campeão da Copa do Mundo de basquete, isso é um sonho digamos que impossível, vamos ser realistas aqui, é quase impossível, não vou dizer impossível, porque sei que tem uma possibilidade mesmo que mínima, mas o título para o Brasil seria uma vaga direta para as Olimpíadas de Paris em 2024. A Copa do Mundo classifica dois times da América, então vamos supor que seja os Estados Unidos mais um, né? Se os Estados Unidos confirmar o favoritismo, então ali tem Canadá, tem República Dominicana, que podem atrapalhar o Brasil, acredito que são as duas principais equipes aí, duas principais seleções que hoje eu vejo à frente do Brasil, coloquei aqui o Power Hink que eu posso trazer já mais daqui a pouco, mas especificamente sobre isso, a boa campanha do Brasil pode ser ficar entre os 12 primeiros times, os 12 principais times, superar o que foi em 2019, onde o Brasil foi 13º na Copa do Mundo do Basquete de 2019, tendo feito uma boa primeira fase, venceu 3x0, vencendo Grécia, venceu o Montenegro, venceu a Nova Zelândia, depois sofreu bastante na segunda fase, acredito que assim, a campanha ótima seria para se aplaudir, para buscar jogador no aeroporto, não é especificamente o título, não dá para sonhar definitivamente com o título, é uma utopia bem, bem, bem grande, mas se você conseguir uma vaga direta nas Olimpíadas, superando ali Canadá e República Dominicana, ou até mesmo Estados Unidos, quem sabe, seria muito bom para o Brasil, muito bom, porque você não precisaria jogar o pré-olímpico, já garantiria uma vaga ali concreta nas Olimpíadas, voltaria as Olimpíadas depois de ficar de fora de Tóquio em 2021, e seria completamente bom para o basquete brasileiro em si, mas pensando um pouco mais realista, um pensamento um pouco mais realista, acredito que passar da segunda fase já seria um bom trabalho dos comandados de Gustavo De Conte, vamos rapidinho explicar o formato de disputa, você tem uma primeira fase de grupos, depois tem uma segunda fase de grupos, antes das quartas de final, né? Sim, a primeira fase de grupos, da forma que todo mundo conhece, são 32 seleções, os grupos de A a H, no caso de 1 a 8, são 8 grupos, as duas primeiras seleções, as melhores seleções de cada grupo avançam, e o grupo A enfrenta o grupo B, novamente nos grupos aí, são mais 4 grupos logo na segunda fase, então não vai direto para as oitavas de final, como a gente está habituado no futebol, regulamento é diferente, 2-2-2-2, grupo A e grupo B, os dois melhores do grupo A, os dois melhores do grupo B, se enfrentam no novo grupo, e assim por diante, o Brasil está no grupo G, com o Ian, com o Costa do Marfim e Espanha, e vai enfrentar logo na sequência, caso se classifique, obviamente, no grupo G, o Brasil enfrenta os dois principais times do grupo H, que é um do, talvez, o grupo da morte, eu considero o grupo da morte o grupo da Alemanha, mas alguns consideram esse grupo ter Canadá e França, então o Brasil pode ter, no grupo, se passar com Espanha no grupo G, enfrentar no grupo H, os dois principais times que são Canadá e França, enfrenta três das cinco principais seleções da Copa do Mundo. É uma bela trolha. Mas assim, o que pode ser bom para o Brasil é que as seleções carregam o resultado da fase anterior para a segunda fase. Então, se o Brasil eventualmente vencer a Espanha, que teoricamente dentre essas três é a mais fraca no momento, principalmente porque está sem Henrique Rubio, uma seleção que está passando ainda por uma reformulação, ainda assim é uma seleção campeã, ele venceu o Eurobasket no ano passado, em 2022, mas Canadá e França talvez surgem como favoritas em comparação à Espanha, porém, talvez uma vitória contra a Espanha na primeira fase seja muito importante para o Brasil sonhar em classificação na segunda fase, para pensar em ir para as quartas de final, porque o regulamento complicou bastante a vida do Brasil, por mais que seja o grupo tranquilo, a costa do Marfil e Irã é tão longe de dar trabalho, longe, 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 o Brasil tem que fazer muita força se quiser se complicar nesse grupo G, eu ainda vejo possibilidade de quem sabe num dia bom o Brasil conseguir uma vitória contra a Espanha, como conseguiu contra a Grécia em 2019, não seria surpresa, mas para conseguir uma vaga nas quartas de final o Brasil vai precisar fazer muito, muito, muito mesmo, porque vai cair num grupo complicadíssimo, como eu disse, se as expectativas se confirmarem, com três das cinco melhores seleções na minha visão, então você tem ali Estados Unidos e Alemanha no top 5, as outras três são Canadá, França e Espanha, talvez Austrália ali pode entrar no top 5, no ranking de força, a gente viu esses amistosos aí, eu, na minha opinião, são esses cinco que são os favoritos ao tiro, o Brasil pode encarar já três numa busca por uma vaga nas quartas de final, então vai ser uma segunda fase bem complicada, se o Brasil conseguir passar nessa segunda fase, eu já considero uma ótima campanha, o que para mim seria uma péssima, pensando já no outro lado, não se classificado diretamente da fase de grupos, perder para Irã o calça do Rafinha, o único vexame do Brasil seria esse, alguma possibilidade do Brasil passar a vexame além disso? Se enfrentar a Espanha e tomar 20 pontos, se enfrentar a França e tomar 30, Canadá tomar 40, se o Brasil não competir com as grandes, talvez também seja uma campanha fraca, uma campanha abaixo do esperado, mas a expectativa é que o Brasil chegue na segunda fase e honestamente, pensando de maneira realista, que seja eliminado lá, porque são três das principais seleções do torneio, se conseguir superar essa expectativa, o Brasil já faz uma Copa do Mundo exemplo. Eu concordo com você, eu acho que eu saio satisfeito se o Brasil for para a segunda fase e competir, fazer jogo de verdade contra o Canadá e contra a França, fazer jogos competitivos ali. Até mesmo contra a própria Espanha. Contra a própria Espanha, inclusive, não acho que seria... O Brasil pegou um cruzamento muito ruim, e eu até estava conversando no dia lá que eu fui cobrir o trem da seleção, o que ferrou foi o que muita gente se empolgou com o grupo, o grupo acessível e tal, mas aí tu vê o cruzamento e eu concordo plenamente com você, que eu não acho que é o grupo da morte, porque normalmente eu penso em grupo da morte quando tem vários times que podem disputar a vaga, e você citou o grupo da Alemanha, que é Alemanha, Finlândia, Japão e... Austrália. E Austrália, isso. Então é um grupo que você pode ter ali. É que o Japão das seleções fracas é uma das melhores. Sim. E a Finlândia com o Lauri Markner pode atrapalhar tanto a Alemanha quanto a Austrália. Exatamente. Esse grupo H é um pouco mais direto, vai classificar Canadá e França, ainda mais a Letônia, eu sempre me confundo com a tradução látizial. Sem o Porzingis é bem difícil. Sem o Porzingis. Assim, o Líbano não incomoda ninguém, todo respeito aos libaneses que nos assistem, o Líbano não incomoda ninguém. Mas a Letônia a gente tinha expectativa, eu pelo menos quando vi o chaveamento, a expectativa era de que o Porzingis e companhia pudessem atrapalhar aí a vida do Canadá ou da França, não seja eliminando ou tirando alguma vitória, sei lá, atrapalhando de alguma forma. Mas ali com os irmãos Bertas e companhia, acho que foi difícil a Letônia conseguir sequer atrapalhar essas duas seleções. Se bem que agora você não pode mais andar pelas ruas de Beirute no Líbano, será apedrejado. Estou cancelado, cancelado no Líbano. Cancelado no Líbano. O Líbano tem o Omar Spelman. É verdade. Última pergunta sobre o Brasil, você comentou sobre o Brasil tem várias opções de lineups, tem várias questões e não sei se a gente vai ter o mesmo quinteto todos os jogos, pode ser algo que a gente vai variando bastante. Mas de início, qual que você apostaria que seria o quinteto titular que começa jogando pela seleção? O que eu faria ou o que eu acho que o Gustavinho vai fazer? As duas. As duas? O que eu faria? Iago, Jorginho, Mendel, acabou com o Tim Soares, o que eu acho que o Gustavinho vai fazer em alguns determinados momentos o Hertas, Jorge, Mendel, acabou com o Tim Soares. Ele trocou bastante os três armadores ao longo dos amistosos, principalmente entre Iago e o Hertas, o Hertas começando como titular em alguns momentos, Iago começando como titular em alguns momentos. Eu não sou totalmente contra, até porque, como eu já disse, o mais importante é quem vai fechar os jogos e talvez dê para fechar com Iago e Raul juntos ou foi algo que o próprio Gustavinho não fez ao longo de todos os jogos, mas em momento algum ele pensou em colocar o Iago e o Raulzinho juntos, algum dos dois na posição dois como armador, talvez para privar do Brasil ser explorado defensivamente. Essa questão, os dois são bem baixos. No final do jogo contra a Sérvia, quando o Brasil estava precisando produzir ofensivamente, ele colocou os dois, o Iago de um, o Raulzinho de dois, então pode ser uma opção quando o Brasil precisar ser mais assertivo no ataque, eles têm ali seus dois principais pontuadores. O Huertas é um organizador de jogo bem melhor do que o Iago hoje, bem melhor do que o Raulzinho, mas o Huertas segura muito a bola, cadencia muito o jogo, é importante você ter uma opção como o Huertas, com a experiência que ele tem, para determinados jogos, talvez contra a Espanha seja muito melhor ter o Huertas como titular do que o Iago, você não precisa acelerar o jogo logo de cara contra a Espanha, você vai acelerando conforme o tempo vai passando, e aí seja melhor ter o Iago e o Raulzinho saindo do banco. O Jorge, o Jorginho de Paula, é um caso à parte, porque muitos cobram que o Jorginho devia ser o armador principal da seleção, ele devia ter o mesmo desempenho, o mesmo volume, ter uma, jogar na seleção da forma que ele joga em Franca, da forma que ele jogou em São Paulo, da forma que o Jorginho se coloca no NBB, mas assim, o Jorginho tem uma função na seleção que é digníssima, ele é o melhor defensor do perímetro, individual, ele consegue marcar de um a quatro, é um armador de um nove e oito, que tem uma estatura bem proveitosa, é, minha altura, eu já li, tem minha altura, mas ele é muito mais forte que eu, dá para ver pelos braços, se for ver o braço do Jorginho ele está batendo aqui, mas, derrubei meu caderno aqui, mas o Jorginho é o principal defensor da seleção, é um jogador da posição dois que consegue marcar, por exemplo, se o Brasil eventualmente enfrentar o Luka Doncic, quem é que vai estar em cima do Doncic? Vai ser o Jorginho, então o Jorginho tem uma função à parte do que ele faz em Franck, em Franck ele não precisa ser o melhor defensor, por mais que seja em nível de talento, então o Brasil tem ali no Jorginho talvez o principal nome nesse quinta titular, justamente por cumprir essas funções defensivas que o Iago não entrega, que o Raul não entrega, que o Huertas principalmente não entrega, o Huertas é ainda mais explorado do que os outros dois, o Brasil sofre com o Huertas na defesa desde 2006 para cima, até para baixo, é uma coisa que o Huertas nunca conseguiu mudar e hoje em 2023 também não é diferente, se antes já era assim imagina agora, mas a questão do Jorginho é essa, o Brasil tem uma boa profundidade nas alas, até o próprio Jorginho pode fazer a 3 em alguns momentos, o Estavinho fez bastante isso, colocar o Benet na 2 e o Jorginho na 3, aproveitando ter o Jorginho como opção na ala, o Jorginho raramente vai ser o armador, porque o Brasil tem Huertas, tem Raulzinho muito em água, que para os analistas da Copa do Mundo, para quem está fazendo os guias, as análises, as projeções, o que mais se destaca no Brasil são os 3 armadores, dizem inclusive que o Brasil está entre os 5 principais times da Copa do Mundo no quesito de armação, que não tem 5 seleções da Copa do Mundo de basquete que tem tantos talentos na posição 1 contra o Brasil, e o defeito do Brasil talvez seja outros e não a armação, então aí o Jorginho sai um pouco abaixo justamente por isso. No geral, gosto bastante do Léo Mendo, é um jogador que vai entregar 10 pontos para o jogo pelo menos, é um pouco defasado na defesa, é um pouco defasado na defesa, mas ele entrega bastante, o jogo físico do Léo Mendo é muito bom, então é um ser indispensável, um ativo indispensável no título titular, o Caboclo, como eu já disse, é o jogador mais importante da seleção, acredito que vai atuar na 4 a princípio, mas como fez no Hatch of Fire na temporada passada, pode jogar bastante na 5, e aí quem sabe alternar com o Tim Soares ou o Caboclo ser 5 e o Lugas Dias 4, acredito que não vai fugir muito disso, o Brasil, o Gustavinho propôs isso ao longo dos amistosos, esse é o contato titular que eu imagino, em alguns jogos com o Tio Soares como opção 1, os outros 4 já estão mais que definidos, o Jorginho e o Léo Mendo acabou com o Tim Soares, mas para fechar jogos, por exemplo, eu não fecharia com o Tim Soares em momento algum, o Tim Soares é melhor para começar, mas não para fechar jogos, só se tiver um dia muito bom, como teve no primeiro jogo contra o Cisão do Sul, o Jorginho, talvez, se o Brasil precisar defender, se precisar atacar, eu iria com o Iago e o Raul, como foi contra a Sérvia, por mais que o Brasil tenha perdido, o Iago matou uma bola, deu uma tranquilidade maior para o ataque de jogar com esses dois, e até mesmo o próprio Benite pode ser uma opção bem importante para fechar os jogos, mas eu não vejo o Benite começando como titular, só se o Brasil desde o início, aí pode começar com o Iago e o Benite, o Jorginho no banco, vai depender bastante do adversário, o Gustavinho tem que analisar e é o adversário e até você foi bem certeiro, o Brasil não vai manter sempre os mesmos cinco iniciais durante todos os jogos, vai ser bem difícil ver o Gustavinho fazer isso. Assista o podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube, ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast, bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa, tenho certeza que você vai gostar.